Não é só nos Estados Unidos que temos o famoso evento Brazilian Day. Aqui do outro lado do mundo também temos o nosso Burajiri Andei. Como foi a edição de 2023 no Japão? Essa edição do Brazilian Day teve uma comemoração especial, uma vez que estamos celebrando os 115 anos de imigração japonesa no Brasil. E para essa grande celebração, um dos convidados especiais para editar a noite foi o incrível Saulo Fernandes, ex-vocalista da banda Evo. Foi incrível o que esse artista fez no palco e como animou o público. Foram mais de 15 horas de música ao vivo, com mais de 32 apresentações no palco, com mais de 43 stands de serviço e fudge trucks. E o mais impressionante é que a festa durou por 3 dias seguidos. Simplesmente insano. Hamamatsu é considerada a cidade da música, então faz todo sentido realizar o Brazilian Day por aqui. E uma curiosidade incrível, que você talvez não saiba, é que o Japão é um dos países que mais consomem música brasileira no mundo, como MPB e Bossa Nova. É bastante comum entrar em lojas e ouvir esses estilos musicais por aqui. Bom, aqui não dá para dar muito detalhe do que aconteceu no evento, então vamos postar o vídeo no YouTube, então segue nosso canal. Se quiser mais conteúdo sobre o Japão, siga nosso perfil.